Bom dia, eu vim pegar um exame, um exame de DNA. E o senhor Ernesto Lopes é o senhor mesmo? É, é isso mesmo. Dessa vez deu tudo certo? Tá pronto? Tá sim, tá tudo pronto. É, da outra vez eu cortei o cabelo da minha filha, ao invés de arrancar. Aí não deu pra fazer o exame, mas dessa vez eu fiz tudo direitinho. Na rua assim eu desfacei, arranquei o cabelo dela, ela nem percebeu. Que bom, só um minutinho que eu vou buscar pro senhor, tá? Só um instantinho. Jaqueline, eu sou seu pai. Jaque, Jaque, você é minha filha. Não, 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 não. É, Jaqueline, você pode me chamar de pai. Se você preferir, você pode me chamar de papai. Tá pronto. Obrigado. De nada. Se o senhor me dá licença, você quer um copo de água? Não, obrigado. Sabe o que é que o senhor tá chorando aí um tempão, né? Super emocionado por causa do resultado do exame. E às vezes assim, o resultado não sai exatamente como a gente esperava, né? Mas não fica assim, não. Eu esperei muito por esse exame de DNA, mas eu já vou indo. O senhor quer um, sei lá, um calmante, um café, quem sabe? Não, não, obrigado. Bom dia pra você. Bom dia pro senhor também. Vai com Deus. Minha filha, para de encher essa barriga de macaxeira, porque nós ainda temos o almoço. Não é por nada não, pai, mas a macaxeira frita do cantinho não tem igual. Pronto, já pedi pra preparar aquela moqueca de camarão que minha mãe adora. Maravilha. Que bom que a Divina vai poder almoçar com a gente. É, hoje é dia de comemoração. Pena que o entojo do Ernesto deve vir também. Oh, minha filha, o que é isso, Jaqueline? É muito melhor todos nós nos darmos bem do que ficar nesse clima de guerra. Você não acha? Ih, olha aí, a mamãe chegou. Oi. Oi, Severino. Tudo bom. Oi, meu amor. Nossa, Divina. Você tá linda. Linda ou Divina? As duas coisas. E caiu? Não ganho beijo, não? Tô deixando você por último, meu filho. Que orgulho de você. Que orgulho, meu filho. Meu filho. Ah, eu nem acredito que o olheiro Fernando me escolheu pra vaga no time espanhol. Não acredita por quê, Dani? Você é o melhor do time. Não sou o melhor do time, como o artilheiro do Cariocas. Meu filho, eu tô muito feliz por você. Mas eu confesso que tá me dando um friozinho na barriga só de pensar em você pegando aquele avião sozinho pra Europa. Ah, mas faz parte da profissão, né, mãe? Muitos jogadores saíram daqui muito novos e lá no exterior viraram ídolos. Eu sou bom ano que vem também. E eu vou visitar o Daniel na Espanha. Você não inventa, hein? Eu vou comer muita paella. É, pois fica a senhorita sabendo que a minha paella é muito melhor do que a da Espanha inteira, minha mulher. Tem frango, tem camarão, tem caça.